É Deus! Aleluia! É motivo de alegria. Eu gostaria de louvar a Deus com o hino que traz curtido. O amor é o caminho. E eu gostaria que você louvasse a Deus junto comigo. A igreja toda, nesse mesmo espírito de alegria. Como se nós fossemos fazer o último grupo para subir ao céu agora neste momento. A gente não segurava ninguém. Você vai louvar a Deus assim ó. Falando com... Amar, 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 amar. O amor é o caminho pra se andar. Amar, 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 amar. Só assim a paz podemos encontrar. Amar, 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 amar. O amor é o caminho pra se andar. Amar, 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 amar. Só assim a paz podemos encontrar. Amar, 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 amar. Eu quero que alegria só pela voz. Aleluia! 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 É tão difícil me ver desse mundo A toda hora, a todo segundo Tem gente morrendo sem ter salvação É Deus! Chega de chora em busca da paz Fazem de tudo, mas não é capaz De achar o caminho que leva a perdão Não é o dinheiro, a felicidade Nem ser conhecido em toda cidade Nem ter carro novo pra viajar Tem muita gente corpando a vitória Fazendo sucesso, retrando na história Mas é infeliz, não sabe o que é amar Amar, 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 amar O amor é o caminho pra se entrar Amar, 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 amar Sozinha, paz, podemos recortar Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus Aleluia! 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 Se tem amor, não tem confusão Pois o amor é a solução Que afasta o pé e acaba o amor Pois o amor é o sentido da vida O amor é o reférito que será feita É tempo ainda do mundo encontrar A paz e o amor é só dar lugar E no fim do túnel existe uma luz É só lutar pelos seus ideais Saber que aqui somos todos iguais E amar uns aos outros E amar uns aos outros O amor é o amor de Jesus Amar, 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 amar Aleluia! O amor é o caminho pra se entrar Amar, 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 amar Sozinha, paz, podemos recortar Sozinha, paz, podemos recortar Amar, 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 amar Sozinha, paz, podemos recortar Sozinha, paz, podemos recortar Tchau, tchau.